A toda a turma dessa altura, um grande abraço Ai que tudo, e com ele Alam Muniz, meu amor Eu saí de usar, mas agora tô aqui por um dia Nas minhas funções, e fala pra gente como foi pra você Alam Muniz, nosso subprefeito Esse evento maravilhoso que é o Cajar E é dois anos de pandemia Sem essa festa maravilhosa pra nossa comunidade Fala pra gente como é esse gostinho de hoje, essa volta É maravilhoso a retomada disso Prefeitura tá de parabéns, Cade Azera tá de parabéns Eu sempre disse quando eu estava aqui na Prefeitura Bar Cajazeiras sabe fazer festa A comunidade de Cajazeiras sabe sorrir, sabe receber as pessoas Então graças a Deus, Cajazeiras de retomando Tem uma história aí de sambador, de forró, de tudo isso E Cajazeiras se preparando pra virada do ano Pra o ano novo, pra o ano de 2023 De muita festa, porque o povo de Cajazeiras É um povo feliz, um povo alegria E sabe fazer festa, melhor fazer São João de Salvador É isso aí, você sentiu também Que a galera sentiu carência desse aconchego Da comunidade junta De tá juntando essa multidão Exatamente, sem violência Todo mundo se divertindo Uma festa de família Uma festa de comunidade Organizada Poder público todo aqui participando Atrás Salvador Com a Guarda Municipal, limpeza urbana Então é isso, Cajazeiras muito mais feliz Cajazeiras alegre Esperamos pelo ano 23 Ter uma festa maravilhosa aí Parabéns Cajazeir Parabéns todo o grupo do Cajazeir Parabéns você da imprensa Da comunidade que cobra essa festa É isso aí, vamos desbrocando aqui Nesse evento maravilhoso Que faz sucesso Bye